Beleza galera, olha essa Ducato pretona com a grade nova, olha que nave que ficou rapaziada Essa daqui é o modelo novo da Fiat 2023, essa Ducato aqui ninguém tem, olha que coisa linda Gradinha Black Piano, combinando com o para-choque, com o carro todo, show de bola, não se esconde não Paulo Henrique Chega aí mano PH, o que você achou cara? Top, top, show de bola Gostou? Tá aprovado? Tá jóia, tá sim Só tirar onda agora né? É isso aí, tá aí rapaziada, gostou? Chama a gente aí, o contato tá na descrição Deixa um like, curte aí, comenta, é nóis, tamo junto E aí